Você está totalmente ligado na sequência Nota 10 da Freedom FM, mais uma exclusiva com a marca Freedom FM, a verdadeira e única Nota 10 do Brasil. Mais uma exclusiva com a marca Freedom FM, a Nota 10 do Brasil. Oh Sina, 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 stop living in sin, oh Sina, 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 DJ Eden Brown, DJ Eden Brown, do Garoto Nota 10. Você está totalmente ligado nas exclusividades da sequência Nota 10 da Freedom FM. Oh Sina, 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 stop living in sin, oh Sina, 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 let your love come in. Jajanô, 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 where you going? Jajanô, 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 where you going? Você está totalmente ligado na sequência Nota 10 da Freedom FM. Mais uma exclusiva com a marca Freedom FM, a verdadeira e única Nota 10 do Brasil. Jajanô, 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 where you going? Don't try to run, don't try to hide, Jajanô is everywhere. Mais uma exclusiva com a marca Freedom FM, a Nota 10 do Brasil. Sina, 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 stop living in sin, oh Sina, stop living in sin, oh Sina, Jajanô, O Garoto Nota 10 Você está totalmente ligado Nas exclusividades da sequência Nota 10 da Freedom FM Mais uma exclusiva Com a marca Freedom FM A verdadeira e única Nota 10 do Brasil Essa é a sequência respeitada do Brasil Com o comando DJ Mr. Carlinhos Mr. Carlinhos Você está curtindo a sequência Mais coisada do momento Com o comando DJ Mr. Carlinhos Vamos lá Mr. Carlinhos O Garoto Nota 10 da Freedom FM Com o comando DJ Mr. Carlinhos I won't see you and me apart No more worries In my brain Just for one night or two Com competência e simplicidade E simplicidade In my brain No more sadness Com o comando DJ Mr. Carlinhos Com o comando DJ No more headaches in your life No more headaches in your life I'm right here to comfort you And show that my love is true Eternally Not just for one night or two Com o comando DJ Mr. Carlinhos Com o comando DJ Mr. Carlinhos O imbatível Sempre o imbatível Every time you need me Don't give you a number To one another Com o comando DJ Mr. Carlinhos O verdadeiro imbatível da cidade I've got so much love for us to share Just call my name And I will give you love Just call my name And I will give you love DJ Red Hood DJ Red Hood O imbatível No more than the reggae No Brasil I really love you lady I'm the one who will be there No matter when And no matter where Girl I'm the one who will be there No matter when And no matter where DJ Red Hood Oh, imbatível Sempre o imbatível Diamonds, spurs and gold I'm the one who will be there No matter when And no matter where Just call my name And I will give you love Girl Toca 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 imbatível Toca imbatível Toca mais uma pedra Na sequência E agita o covão DJ Red Hood O imbatível Sempre o imbatível Comando DJ Red Hood O verdadeiro imbatível da cidade I've got so much love For us to share Just call my name And I will give you love Just call my name And I will give you love DJ Red Hood O imbatível No more than the reggae No Brasil I really love you I really love you lady I'm the one who will be there No matter when And no matter where Girl I'm the one who will be there No matter when And no matter where DJ Red Hood Oh I'm batível Sempre imbatível I will give you everything Diamonds, spurs and gold I'm the one who will be there No matter when And no matter where Just call my name And I will give you love Girl I'm the one who will be there No matter when And no matter where Girl I'm the one who will be there No matter when And no matter where Comandando a sequência DJ Red Hood Red Hood O imbatível Número 1 Do reggae No Brasil DJ Red Hood Red Hood Oh Imbatível Sempre o imbatível Comando DJ Red Hood Red Hood O verdadeiro imbatível Da cidade Comando DJ Red Hood DJ Red Hood DJ Red Hood O imbatível Toca 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 imbatível Toca imbatível Toca mais uma pedra Na sequência E agita o povão Comandando a sequência DJ Red Hood Red Hood O imbatível Número 1 Do reggae No Brasil DJ Red Hood Red Hood Red Hood Oh Imbatível Sempre o imbatível O imbatível O imbatível Número 1 Do reggae No Brasil Comando Comando DJ Red Hood DJ Red Hood DJ Red Hood O imbatível O imbatível O imbatível O imbatível O imbatível Comando 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 DJ Red Hood DJ Red Hood DJ Red Hood O imbatível O imbatível O imbatível O imbatível O imbatível O imbatível Hey, hey, girl, alô Hey, hey, this is a message to you Hey, hey, it comes deep from my heart Hey, hey, it is brilliant DJ Red Hoods, DJ Red Hoods No matter what you do, no matter what you say I'm gonna love you more My little heart belongs to you My baby, that's for sure DJ Red Hoods, DJ Red Hoods Comando DJ Red Hoods O verdadeiro imbatível da cidade Hey, hey, this is a message to you Hey, hey, it comes deep from my heart Hey, hey, it is really true Adriana, Adriana Oh, I love you Toca, toca, toca imbatível Toca mais uma pedra na sequência E agita o bobão DJ Red Hoods, o imbatível Sempre o imbatível No matter what you do, no matter what you say I'm gonna love you more My little heart belongs to you DJ Red Hoods, DJ Red Hoods O imbatível No matter what you do, no matter what you do I can't hide it, girl, I love You are my heart's desire Oh, please believe I'll never hurt you I'll never hurt you, baby I'll never make you cry I'll treat you like a bitch DJ Red Hoods, o imbatível Sempre o imbatível Hey, hey, the girl I love Hey, hey, this is a message to you Hey, hey, it comes deep from my heart Hey, hey, it is really true Adriana Adriana Oh, I love you Comando do DJ Red Hoods, o verdadeiro imbatível da cidade Hey, hey, the girl I love Hey, hey, this is a message to you Hey, hey, it comes deep from my heart Hey, hey, it is really true Comandando a sequência DJ Red Hoods, Red Hoods O imbatível número um do reggae no Brasil DJ Red Hoods, Red Hoods Oh, imbatível Sempre o imbatível Squeeze me right You know I love you, baby It's been a long, long time Since I saw you hold me close Comando DJ Red Hoods, Red Hoods O verdadeiro imbatível da cidade And never leave me, baby Keep me right by your side Cause I need you Let me show you, girl, how I love you I love Comando DJ Red Hoods, DJ Red Hoods Oh, imbatível I've been saving for you the best I can I beg you, girl Please don't go away Toca Toca Toca, imbatível Toca, imbatível Toca mais uma pedra Na sequência E agita o bobão Comando a sequência DJ Red Hoods, Red Hoods O imbatível número um do reggae no Brasil DJ Red Hoods, Red Hoods Oh, imbatível Sempre o imbatível Comando a sequência DJ Red Hoods, Red Hoods O imbatível número um do reggae no Brasil Cause I need you Let me show you, girl, how I love you Comando a DJ Red Hoods, DJ Red Hoods Oh, imbatível I've been saving for you the best I can I beg you, girl Please don't go away DJ Red Hoods, Red Hoods Take me in your arms and love me, girl Sempre o imbatível Comando a DJ Red Hoods, DJ Red Hoods DJ Red Hoods, oh imbatível DJ Red Hoods, DJ Red Hoods DJ Red Hoods, o imbatível número um do reggae no Brasil DJ Red Hoods, o imbatível DJ Red Hoods, o imbatível DJ Red Hoods, DJ Red Hoods, o imbatível Sempre o imbatível E pra comentar a sequência DJ Red Hoods, o imbatível número um do Brasil And don't let me go away Don't know what to do Don't know where to go I don't know why I love you so Toca 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 imbatível Toca imbatível Toca mais uma pedra Na sequência E agita o bobão DJ Red Hoods, DJ Red Hoods, o imbatível Número um do reggae no Brasil DJ Red Hoods, DJ Red Hoods, o imbatível DJ Regi Roots DJ Regi Roots O Imbatível Sempre o Imbatível E pra contar a sequência DJ Regi Roots Regi Roots O Imbatível Número 1 do Brasil Toca 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 Imbatível Toca mais uma pedra Na sequência E agita o bobão E agita o bobão E agita o bobão E agita o bobão You drive me crazy